Fala galera, eu sou o Brunotts e vamos para mais um vídeo de PKXD com spoiler de novo pacote Peter Toys 3.0 que está chegando. Deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho. Vamos nessa, maluco! Bom pessoal, está chegando um pacote aí do Peter Toys que é da festa do pijama. Vou colocar na tela para vocês verem aí que a gente percebe que tem uma nova roupa do Peter Toys. Está aí o Peter Toys com os braços abertos, temos aí a roupa, uma camisa nova, uma calça nova, temos pantufas. Mas tem um detalhe importante, eles também vão ter efeitos. Mas antes de mostrar os efeitos que vai ter no pacote, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa que é o travesseiro. Então está aí a parte da frente do travesseiro, a festa do pijama não poderia deixar de ter o travesseiro. A parte de trás do travesseiro e o melhor, como eu falei para vocês no início, é que esses itens aí vão ter efeitos. Olha o efeito aí do travesseiro, ele tem um rastro como se fosse um arco-íris, não é pessoal? Esse aqui na verdade é um item insegurável, então você coloca aí na sua casa várias camas, dá para brincar aí com a galera com o travesseiro na mão. E fazer aí uma guerra de travesseiro, mano, ia ficar bem top isso aí, né? Agora vamos ver mais outra coisa aqui também que o Peter Toys revelou, que tem um pôster já para você decorar aí na sua casa. Está aí esse pôster na parede, eu não sei se ele vai ter os efeitos que tem os gifs, que são aqueles quadros, os pôsters que a gente tem, alguns que se movimentam. Não foi revelado bem ainda ao certo, mas está aí um pôsterzinho. E para terminar aqui, o último item que o Peter mostrou, que é o detalhe da pantufa, que vai ficar rastros quando a gente vai andar. Ela vai acender, galera, que tem essa luzinha aí, que eles acreditam que a luz vai ser pela parte da noite. Quando estiver de noite, ou quando estiver em um local escuro, vai ter esse rastro. Então está aí, um spoilerzinho para vocês bem rápido, com exclusividade aí, informações tiradas direto do canal do Peter Toys. Então os créditos aí para o Peter Toys. E aí, será que esse pacote vai ser com gemas ou vai ser com moedas? Muito provável que seja com gemas, isso aí não tem nem dúvida, né, galera? Muito provável mesmo. Mas pode ser que cheguem também itens, algumas coisinhas do Peter com moedas, porque ultimamente o PKXZ está colocando coisas com moedas. E parece, parece, parece que tem também pacote de outro youtuber chegando, hein? Não sei, quem será que é? Será que você já sabe? Valeu, galera. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho. É nóis e tchau!